Olá, muito boa tarde! Você vai ver em instantes no TVA Esportes. Automobilismo gaúcho mostra sua força na classe turismo. Jogos Paralímpicos de Tóquio, conheça para atleta Suzana Ribeiro. E mais os destaques da semana e a agenda esportiva. TVA Esportes está no ar. Muito bem, a gente começa o programa a toda velocidade, como o automobilismo gaúcho, que mostrou sua força em provas nacionais disputadas este final de semana em circuitos internacionais do país. Em Goiânia, o Autódromo Internacional Ayrton Senna recebeu a segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Turismo 1.4 com um grid recorde de 53 carros, na primeira das quatro provas disputadas nas classes A e B, bandeirada para o Celta número 29, pilotado pelo gaúcho Guto Rota, primeiro colocado na classificação geral e na classe A. Na B, vitória do conterrâneo Bernardo Cardoso, a bordo do Celta 18. O mesmo carro, guiado pelo paulista Daniel Nino, chegou em primeiro na classe B, na segunda bateria. Jonas Simon, de Venâncio Aires e seu Celta 86, foram os mais rápidos na elite. Com o Celta 10, o ex-cartista porto-alegrense Arthur Gama foi o primeiro colocado na classe B e décimo na classificação geral, ponteada pelo mineiro Wilton Pena na terceira prova. Na quarta e última, novo triunfo do Celta número 10 na classe B, desta vez pilotado por João Cardoso Neto, de 15 anos, e de Jonas Simon, da classe A. Na soma dos tempos, foram dele e de Bernardo Cardoso os pontos e as vitórias da etapa pelas classes A e B, respectivamente. Poli, bandeirada e pódio duplo. Assim foi a participação gaúcha na terceira etapa da Copa Shell HB20 no último final de semana em Interlagos, São Paulo. Pilotos da Associação Desportiva Caxiense, a Adesca, Luiz Sena Júnior e Fernando Júnior, foram os grandes protagonistas em pista. Destaque para Seninha, que no sábado largou na frente e manteve a vitória de ponta a ponta. Já seu colega de equipe largou em oitavo e terminou em terceiro lugar. No domingo, com a inversão no grid, Fernando e Sena largaram em terceiro e quarto lugar e terminaram a prova assim. Seninha subiu para a quarta posição no campeonato com 68 pontos, Fernando em sexto com 59. E é com o vencedor Interlagos que a gente vai conversar agora aqui no TVE Esportes. Boa tarde, Seninha. Seja bem-vindo. Dá para se dizer que foi uma prova perfeita. Como é que estava, Elias? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar participando do programa. Vamos dizer que foi um bom final de semana. Eu vim enfrentando alguns problemas técnicos no carro aí na primeira e segunda etapa. A gente trabalhou forte, conseguiu fazer um carro novo aí e o resultado apareceu. Eu consegui ser um dos mais rápidos já durante os treinos. Fiz a poor position, larguei, liderei todas as voltas aí, ganhei a corrida de sábado. Já a corrida de domingo, devido a quem ganha, carrega um peso extra, o troféu Bigorna, que a gente chama. Eu larguei na quarta colocação aí e consegui manter essa posição, que foi super importante para mim, pensando no campeonato. Ainda eu tenho bastante chance de vir para cima aí para tentar conquistar esse título para o nosso estado aí. Maravilha. Bom, e no campeonato, o que vem agora em seguida? A próxima etapa é semana que vem já. A gente vai estar presente em Guaporé, em Cascavel, para a quarta etapa do campeonato brasileiro de HB20. Então, a expectativa é bem legal aí para tentar manter os resultados da etapa anterior, para tentar melhorar mais no campeonato aí, para se aproximar dos líderes. Maravilha. Bom, a gente tem, a agosto também tem Tarumã, né? Tem o Tarumã pelo Gaúcho Turismo, não tem, Seninha? Sim, acho que é dia 31, né? Acho que 31 de julho, 1º de agosto, a gente tem a etapa do campeonato gaúcho de marcas 1.4. Também é um campeonato que está muito forte. A primeira etapa foi junto com o campeonato brasileiro. Então, a gente tem expectativa aí de mais de 40 carros no campeonato gaúcho. Atualmente, eu sou vice-líder do campeonato, então vamos estar participando mais dessa etapa aí, para ver se a gente consegue conquistar bons resultados, que o campeonato é longo e o campeonato gaúcho aí. Se não é mais difícil que o campeonato brasileiro, é quase no mesmo nível, porque o nível técnico do campeonato é muito alto, as equipes são muito fortes. Então, a gente tem que focar bastante aí para conquistar bastante ponto e pontuar todas as etapas para poder, lá na frente, pensar em conquistar esse campeonato aí. Quais são as características dos bolhos, dos carros, nesse campeonato, Seninha? O Ponto 4 é o campeonato mais parecido com o carro original de rua. Ele tem um motor que tem em torno de 125 HP aí, então, usa pneu radial. A suspensão e a central eletrônica são de um fornecedor único, para equalizar a categoria e também para reduzir o custo. Então, a gente tem um carro bem próximo do carro de rua e é um campeonato muito forte e que está crescendo muito. A gente veio pelo número recorde de carro que a gente teve inscritos no campeonato brasileiro em Goiânia, sendo que 21 deles eram pilotos gaúcho aqui do estado. É mesmo, né? Como é que você tem avaliado, muito bem que você disse aí dos pilotos aqui do estado, como é que você tem avaliado o estado no automobilismo, um estado que já tem uma história muito longa de pilotos e tudo mais, como é que você tem avaliado o próprio automobilismo no Rio Grande do Sul e também, já aproveitando, como é que você percebe também esse retorno, aos poucos, às competições em virtude da pandemia? A pandemia, ela segue ainda atrapalhando, segue trazendo problemas, mas como é que você tem percebido também essa tua avaliação sobre o retorno das competições, sendo que o ano de 2020 foi muito afetado? Fala para a gente sobre a questão dos pilotos, como é que você avalia os pilotos gaúchos e também essa questão do retorno? É, nos pilotos gaúchos a gente pode dizer, não querendo ser bairrista, mas a gente tem aqui um celeiro de pilotos. Todos os nossos pilotos que saem do nosso campeonato gaúcho e vão disputar competições de nível nacional, eles andam na frente. A gente tem, por ter três, quatro pistas aqui no estado, é onde a gente tem o maior número de pistas, então a gente é privilegiado, então nosso estado é muito forte em todos os níveis de competição de automobilismo, mas eu também não destaco não só o, como é que eu vou lhe explicar, os pilotos. A gente tem muita equipe boa aqui no nosso estado, então nossos preparadores são muito bons, então aí o que acontece? Acaba elevando o nível técnico da categoria e obriga o piloto a ser muito bom também para poder conquistar resultados. Então a gente tem aí uma nova geração de pilotos, que a gente pôde ter citado antes aí, como o Guto Rota, o Ike Ramos, o João Cardoso, o Arthur Gama, são 14, 15 anos que já estão disputando de igual para igual aí com o pessoal mais da antiga, demonstra que há uma renovação já no esporte gaúcho, e com certeza essa gurizada aí está acelerando muito. Esqueci do Bernardo Cardoso também, que é bem novinho e é dessa geração nova aí, os guris estão acelerando demais e com certeza aí a gente vai ouvir muito falar deles aí, porque eles aceleram e não é brincadeira. Falando um pouquinho sobre a pandemia, né, a gente enfrenta não só o Brasil aí, praticamente globalmente, esse problema da pandemia está afetando muito todos os esportes e o automobilismo é diferente. A gente consegue ainda realizar os nossos eventos, a gente, todos os pilotos e todos os preparadores são testados e a gente realiza os eventos de portão fechado. Infelizmente não temos público ainda. A gente agradece aqui a tua gentileza, a tua disponibilidade. Obrigado, boa sorte e a gente vai seguir acompanhando aí, torcendo muito, tá bom? Obrigado, Seninha, grande abraço. Valeu, abração aí, gurisada. E a gente segue falando de corrida de carros. Aqui na região metropolitana da capital, as máquinas mais velozes do automobilismo nacional gastaram seus pneus e o asfalto da pista mais rápida do Brasil esse fim de semana. Quatro horas do Velopark, terceira etapa do Império Endurance Brasil 2021. A prova no Circuito Internacional de Nova Santa Rita teve vitória da dupla catarinense Vicente Origi e Gustavo Quirila na categoria P1. Na etapa anterior, em Curitiba, os dois pilotos da AJR nº 444 do time Motor Car tiveram problemas de câmbio e na última volta cederam a ponta da corrida, que lideravam desde a pole position para o carro 11 do gaúcho Lucas Kohl, colega de equipe. Na prova do último domingo, a posição no pódio se inverteu, mas manteve-se à dobradinha. Pela GT3, vitória do Porsche 911, pilotado por Marçal Visconde e Ricardo Maurício. Entre os protótipos, domínio do MCR Grand AM, de Fernando Poeta e Cláudio Ritchi, na P2. Na P3, Aldoirse 7 e Bruno Ismenelevisky levaram o MRX nº 7 à vitória. Na GT4, novo triunfo de Léo Sanches e Atila Abreu, no Mercedes-AMG. E há menos de 15 dias, para o início, as Olimpíadas do Japão, o Brasil já tem 310 desportistas classificados. Enquanto isso, atleta dos 400 metros com barreira, com passaporte já carimbado, bate o recorde sul-americano pela quarta vez e conquista a medalha de ouro na etapa de Estocolmo, da Diamond League. Alisson dos Santos cruzou a linha de chegada em primeiro, após completar o percurso em 47 segundos e 34 décimos, quatro a mais que a marca anterior, que pertencia ao próprio atleta brasileiro. É a quarta quebra do recorde continental na prova somente este ano. A última foi quinta-feira da semana passada, na etapa de Oslo, da Diamond League, quando Alisson conseguiu sua melhor marca na carreira até então. Anteriormente, o atleta já havia se destacado nas disputas do MT Saque do Continental Tour de Atletismo e na etapa de Doha, da Diamond League. Na Alisson dos Santos, o Pio é o principal nome do Brasil nos 400 metros com barreira e uma das esperanças do atletismo para os Jogos Olímpicos de Tóquio. No último teste, antes do embarque para Tóquio, o time brasileiro de saltos ornamentais trouxe dois ouros da Itália. Classificados como campeã e semifinalista do Mundial do Japão, Ingrid Oliveira e Isaac Souza terminaram o Grand Prix de Bolzano em primeiro lugar na plataforma de 10 metros. Número 1 da modalidade no Brasil, Ingrid chegou ao alto do pódio somando 305,90 pontos nos seus cinco saltos, com 5,10 pontos, Celine Vanduin, da Holanda, ficou em segundo. Bronze para a italiana Maria Biginelli. No masculino, os seis saltos de Isaac resultaram em 377,5 pontos. Ricardo Giovanni, da Itália, fez pouco mais de 20 pontos a menos e ficou com a prata. Seu compatriota, Andrea Larsen, terceiro colocado, fez 340,80 pontos. TV Esportes faz agora um breve intervalo e a gente volta daqui a pouco. Não sai daí. Estamos de volta com o TV Esportes para falarmos de futebol. No último domingo, pelo Campeonato Gaúcho, segunda divisão, o Santa Cruz recebeu o Gaúcho de passo fundo no estádio dos Plátanos e venceu por 4 a 2, resultado que deu direito à disputa por pênaltis. E deu galo de novo, segunda taça em menos de um ano, sete meses após a conquista da Copa FGF. Mais detalhes agora na reportagem da Unisc TV, parceira aqui da TVE em Santa Cruz. O cearense Leilon sabe que fez história pelo clube. Autor de três gols na decisão diante do Gaúcho de passo fundo, ele acredita que foi recompensado depois de sofrer com algumas lesões ao longo do campeonato. Todas as vezes que eu chegava no vestiário, vamos, vamos que vai dar e tal, a gente precisa de ti. Isso foi muito importante. A diretoria, cara, em nenhum momento deixou faltar nada. Uma boa fisioterapia com o Claudinho, com o Ecilio ali tratando da gente, não deixou faltar nada e nenhum momento virou as costas para a gente. Num momento difícil. Então, num momento bom, eu tenho que falar isso, cara, porque não é bajulação nem nada, mas eu tenho que dar crédito para eles, para a comissão, o Willian, o pessoal ali, confiou de uma forma, nenhum momento titubearam. A decisão entre Santa Cruz e Gaúcho de passo fundo colocou frente a frente as duas melhores equipes da competição. E foi uma partida elétrica e cheia de alternativas. Logo aos 25 minutos do primeiro tempo, o zagueiro Luiz Henrique, do Santa Cruz, foi expulso. Precisando vencer por dois gols de diferença para levar aos pênaltis, o Santa Cruz abriu o placar aos 31 com o Kevly. Mas a equipe do Norte do Estado buscou o empate ainda no primeiro tempo, aos 39 de pênalti com o Luan. Os 45 minutos finais foram de tirar o fôlego. Renatinho cruzou e Neto colocou o Gaúcho em vantagem. A partir daí, só deu leilão. Ele empatou de cabeça, fez o terceiro do Santa Cruz neste chutaço e fez o 4x2 neste lindo voleio. Eu sabia que eu ia poder ajudar. Não estava na minha cabeça que ia fazer três gols e da forma que foi, do jeito que foi. Eu acho que nunca vai acontecer. Pode acontecer parecido, mas igual nunca vai. Qual foi o gol mais difícil e o gol mais bonito? Cara, o mais difícil e o mais bonito. Porque da forma que foi ali, eu estava com a confiança bem elevada. E quando o Lion bate o escanteio, eu já olho para o Nena e eu já estou esperando a bola. E ela sobra em cima, assim, perfeita para me fazer o que eu fiz ali. E é uma coisa que a gente não consegue explicar, mas que sabe que estava preparado. Assim como em 2020, quando venceu a Copinha, o Santa Cruz mais uma vez precisou encarar a decisão por pênaltis. E a história se repetiu. A gente tinha certeza que por tudo que a gente fez durante o ano e durante o jogo principalmente, a gente sabia que todos estavam com a confiança lá em cima, que o Diego iria pegar os pênaltis e a gente ia sair vitorioso. Nena, Lion e Kevlin fizeram para o Santa Cruz. O goleiro Diego pegou os pênaltis de Léo Carioca e Renatinho para a festa e mais uma taça para o Santa Cruz. Vem é um partido, vivem na tua memória. Galo, eu chamo um galo. Muito bem, parabéns. A gente segue falando de futebol e de decisão. A rivalidade histórica entre Brasil e Argentina volta a pautar uma final de competição internacional. Pela primeira vez desde 2007, as equipes se enfrentam numa decisão de Copa América. O duelo é neste sábado, 9 da noite, no estádio do Maracanã. Mais bola rolando e outros esportes, você acompanha aqui na agenda do TVE Esportes. E rivalidade pode ser o melhor dos ingredientes para o Grenal 4-3-3, o primeiro pelo Campeonato Brasileiro 2021, logo mais às 4h30 da tarde na Arena. É o clássico da gangorra quebrada. Lanterna da competição, o Grêmio tem dois empates e seis derrotas. A última na quarta-feira em São Paulo. 2 a 0 para o líder Palmeiras. Décimo quarto colocado, o Inter vem de novo o resultado negativo em casa, desta vez para o São Paulo, também na quarta. 2 a 0. Com quatro empates e quatro derrotas, a equipe colorada segue em décimo quarto lugar na tabela. No domingo, onze da manhã, o Juventude recebe em Caxias o Atlético Goianiense, buscando se recuperar da segunda derrota seguida. Quarta passada em Salvador, diante do Bahia. O alviverde da Serra é o décimo segundo colocado na tabela. Dos gramados para a quadra. Líder do grupo B da Liga Nacional de Futsal, a ACBF tem compromisso neste sábado, duas e meia da tarde, com o vice-líder Cascavel, no Paraná. No último sábado, também fora de casa, a equipe de Venâncio Aires aplicou 3 a 2 no Blumenau de Santa Catarina. Logo depois, a partir das sete da noite, o Atlântico de Erechim recebe o Juventude do Mato Grosso do Sul. Os 4 a 0 no Marreco, fim de semana passado no Paraná, levaram o Galo Verde Rubro à terceira posição na tabela do grupo B. Downhill do Basalto é a prova que abre o Campeonato Gaúcho da modalidade neste sábado e domingo em Capela de São Roque, Nova Prata. São cerca de 3 quilômetros de pista enlameada, com curvas acentuadas e meio arvoredo, pinguelas, rampas e muita pedra solta, costeando o precipício, ladeira abaixo. Promotora do evento, a Federação Gaúcha de Ciclismo vai retomar a premiação dos melhores do Downhill Gaúcho na temporada 2020, ação prejudicada pela pandemia e o isolamento social. Termina neste final de semana em Lima, no Peru, o Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20. Na última edição, realizada em 2019, no estádio Pedro Garajales, em Cali, Colômbia, o Brasil foi o campeão geral e também no masculino e no feminino. Entre os 76 integrantes da delegação brasileira, os sojipanos Murilo de Moraes Pacheco, dos 200 metros rasos, e Larissa Vitória Fraga, do lançamento de martelo, são os únicos atletas gaúchos do evento, aberto ontem no estádio La Bindena. Qualificada esta semana para os Jogos Paralímpicos de Tóquio, junto com outros 255 para-atletas brasileiros, Suzana Schenardorf, Ribeiro, o fenômeno. Prata nos Jogos Rio 2016, ela vai para a sua terceira Paralimpíada. Tema até de filme, para atleta deixou o triatlo depois de uma doença séria. Sua recuperação, por meio do esporte, tem uma palavra-chave. Superação. A minha paixão pelo esporte já nasceu junto comigo. Eu sempre gostei muito de esporte, e já pequenininha, brincava de... Eu fazia a pódia com meus bonequinhos, pintava medalha no peito delas. Não tinha a segunda opção, era trata ou atleta. Quando eu comecei a ter os primeiros sintomas da minha doença, foi difícil de diagnosticar, foi bem difícil de diagnosticar, e eu fui ficando bem, bem mal, assim, travada, sem conseguir fazer os movimentos, né? Tinha uma galera do esporte Paralímpico, da natação, e eu conheci eles, e eles me convidaram, pô, por que você não vai nadar lá com a gente, não sei o quê? Aí, eu estava numa fase muito triste, assim, depressiva, sabe? Da minha vida. O esporte Paralímpico me ajudou muito a recuperar alguns movimentos que eu tinha perdido já, e eu comecei a ficar alegre de novo, né? Porque eu estava numa fase, assim, tipo, tinha dias que eu não saía do quarto, que eu tinha muita depressão, e o esporte Paralímpico, na verdade, ele salvou a minha vida, várias vezes. Pra mim, a palavra de superação é... Eu consegui, é... todo dia levantar da minha cama, escovar meus dentes, tomar meu café da manhã, pegar o meu carro e ir pro trem, isso eu já... Porque teve dias que eu não consegui fazer isso, né? Na minha cabeça, o meu corpo funciona como antes, né? Antes de eu ter essa dança de gênero ativo, e na verdade, agora, ele funciona bem diferente, né? Então, acho que a superação é eu lidar com isso, né? Todos os dias. Tóquio vai ser... Vai ser a minha terceira Paralímpida, e eu vou, assim... Eu vou com tudo. Tô treinando muito, perdi peso, voltei a treinar com o meu técnico antigo, Então, toque a meta agora, toque o sonho. Bom, a gente conversa agora com o Abílio Mobus, técnico de boxe, um dos grandes incentivadores da prática do esporte, inclusive entre deficientes físicos e mentais. Boa tarde, Abílio, obrigado pela tua gentileza, tua disponibilidade de conversar com a gente aqui. E eu quero te começar perguntando pra ti como é que está a questão do projeto, né? Junto ao pessoal cometido de mal de Parkinson. Como é que ele está nessa situação até da pandemia? Como é que se encontra agora? Boa tarde. Boa tarde. Prazer enorme estar aí novamente com a TVE. Na realidade, né? Depois que a gente teve a pandemia aí, né? Algumas atividades, quase a maioria, elas ficaram paradas, né? Em 2008, eu ministrei o curso na PUC, de boxe-terapia para pessoas com Parkinson. E também era voluntário na associação de Parkinson, na Henriquez. E fazer um trabalho voluntário lá, né? Direcionado para as pessoas com Parkinson. E com a pandemia, parou tudo. Parou-se praticamente tudo. E como é que está... Bom, existe uma expectativa de retomada e também o restante dos outros projetos que também tu tinhas, jovens, em situação de vulnerabilidade social, até moradores de rua. Como é que está essa situação, Abílio? É, a gente... Eu já desenvolvo há 12 anos um trabalho aqui no município, né? Visteio, que é direcionado para pessoas em situação vulnerável, né? Um trabalho com os idosos também, boxe para terceira idade. E com a pandemia também foi parado, né? A gente teve que dar uma pausa aí. E hoje pela manhã tive uma reunião na Prefeitura de Esteio, né? Na Secretaria de Cidadania, onde vamos retomar, né? Aos poucos, as atividades com os idosos. Com os atletas aí, o pessoal mais adolescente, crianças, a gente ainda aos poucos está indo, né? Eu tenho um espaço aqui numa academia, a Academia Forma Livre, eu mando um abraço para o Beto lá. E cedeu um espaço ali, né? A gente locou um espaço para continuar as atividades, pelo menos com os atletas, para que eles não parem, né? Totalmente. Muito bem. Bom, justamente a questão da parada, né, Abílio? Sobre a questão da parada, até mesmo em virtude da pandemia. Federação Gaúcha de Pugilismo, como é que está essa questão? E até mesmo o calendário? Está conseguindo se organizar, competições? O que dá para dizer, Abílio? É, a gente tem conversado aí com o Rafael, que é o presidente da Federação Gaúcha de Boxe, né? E realmente, com a pandemia, a gente teve que parar, o pessoal parou, a federação parou, como quase todos os outros esportes, né? De competição, de luta. E tem uma previsão aí, talvez, para até final do ano, possa voltar, né? A gente tem o Campeonato Brasileiro, que se não me engano vai ser em São Paulo, esse ano, né? No final do ano. Então, a gente precisaria, pelo menos, mandar alguns atletas para representar o nosso estado. Maravilha. Bom, tu participaste recente no evento em passo fundo, não, Abílio? Isso. No último sábado, a gente teve um evento lá. Na realidade, foi um evento com fraternização, não. Mas, para unir, né? Algumas equipes aí, os atletas, a maioria, todo mundo parado, né? Então, houve um evento, um torneio integração, né? Que não é oficial, mas, porém, reuniu aí equipes de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. E nós fomos convidados também a participar desse evento, né? Voltamos com três medalhas de ouro, né? Tivemos três atletas nossos aqui, que estejam representando aí o boxe. Sem dúvida. Bom, vale lembrar que eventos como esse são importantes aí. Acontecem em virtude dos apoiadores, né? Que são importantes justamente até para a retomada nesse momento difícil, né, Abílio? Sim. O do Carmo, né? Que é o organizador lá, é uma referência no boxe em passo fundo lá. Ele teve apoio aí de alguns empresários aí, enfim, de algumas empresas que patrocinaram aí o deslocamento, a condução, a alimentação aí para os atletas. E tem previsão aí, mês que vem, ele fazer mais um evento na cidade. E talvez lá por setembro a gente ir até Santa Catarina disputar algum campeonato lá pela federação e talvez possa já ter alguma coisa já no calendário. Maravilha. Abílio Mobus, instrutor de boxe, técnico em boxe, um dos grandes incentivadores do esporte aqui no Rio Grande do Sul. A gente vai seguindo, atualizando aqui no TVA Esportes. Quero agradecer mais uma vez a tua gentileza, a tua disponibilidade. Muito obrigado aí, uma boa tarde, grande abraço. Obrigado, né, satisfação aí, um abraço a todos. E quem quiser entrar em contato, pode pelo telefone 51-982-897-762. Se quiser mais informações ou participar aí das aulas de boxe, pode contatar esse número aí. Grande abraço, obrigado, valeu. Bom, e essa edição do TVA Esportes está chegando ao seu final. A gente agradece a companhia de todos. Mais esportes aqui na TVA. Você acompanha logo mais às seis e meia da tarde com a LAF versus Guarani, direto do Elagiado. E nós voltamos no próximo sábado ao meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri